Leirão de Dundaya Leirão de Dundaya Leirão de Dundaya Leirão de Dundaya Sucesso! Leirão de Dundaya 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 Oi ela é masoquista, adoro uma surra Ela é masoquista, adoro uma surra Toma surra de piroca, dá surra com a bunda Toma surra de piroca, nós penetra e te machucado Agressivo desse jeito, sem sorriso, maloqueiro Só que ia picar pra fora, ela até fica com medo Mas vai ter que mamar tudo antes de sentar no pelo Vai lubrificar a pirata, faz um boquete mania Mas vai ter que mamar tudo antes de sentar no pelo Vai lubrificar a pirata, faz um boquete mania Mas vai ter que mamar tudo antes de sentar no pelo Vai lubrificar a pirata, faz um boquete mania Oi, ela é masoquista, adora uma surra Ela é masoquista, adora uma surra Toma surra de piroca, dá surra com a bunda Toma surra de piroca, nóis penetra e te machucar Agressivo desse jeito, sem sorriso, uma louqueira Só que ia ficar pra fora, ela deve ficar com medo Mas vai ter que mamar tudo antes de sentar no fio Vai lubrificar piroca, faz um boquete Mas vai ter que mamar tudo antes de sentar no fio Vai lubrificar piroca, faz um boquete Mas vai ter que mamar tudo antes de sentar no fio Vai lubrificar piroca, faz um boquete Elas quer o site Marconex Marconex Isso que só lança as piroca Isso aí é mais uma exclusividade de J7, tá? Não adianta e não tem como, hein? Tá ruim de caralho, mano, J7, hein? Caralho Tá ruim de caralho, mano, J7, tá ruim de caralho